aqui pra gente ver o sonho, tá? Cadê o sonho? Sonho? Os sonhos mais lindos, sonhei, ó. Ela diz, não é sonho não, boa tarde pastor, boa tarde, me abençoe, amém, aqui é uma bênção, é aqui embaixo, boa tarde pastor, boa tarde, estou vendo muitos vultos dentro de casa, às vezes escuto vozes me chamando, eu vou olhar e ninguém há, somente aparece no mesmo lugar, o que pode ser, mesmo lugar onde? O mesmo lugar da casa é, ó, existem vários vultos, né? 90% dos vultos são trevosos, quem é que está me entendendo? É, 90% dos vultos são trevosos, são demônios, chamando, nem toda sombra é do mal, eita, e eu já provo isso, que tem um vídeo no nosso canal que prova isso, né? Mas nos sonhos e na vida, a realidade é, 90, 95% dos vultos são demônios, são chamados trevosos, aí tem a sombra de gente, tem a sombra de animal, esse animal pode ser grande como um cavalo, pode ser que nem um gato, e pode ser como um macaco, e tem a sombra gomosa, a sombra gomosa é perigosa, ela consegue matar a pessoa, é uma sombra gomosa, assim como se fosse uma sombra de goma, é, tem aquela sombra do cara dos músculos grandes, né, dos braços grosso, essa costuma matar pessoas, tem sombras gigantes, altas, 3 metros, são demônios hereditários, e tem também sombra de gorila, de, de cavalo, é, de gato, as sombras que mais aparecem são de gato, cachorro, é, só que as sombras de gato e cachorro, elas ficam se escondendo, e tem também sombra de homem e de mulher, então veja aí no nosso canal, tudo sobre sombra, eu falo sobre sombra gomosa, sombra alta, sombra baixa, né, né, então se você está ouvindo vozes e vultos, então, é, vozes e vultos, a maioria deles são demônios, 98% é demônio, vamos dizer assim, né, é, é muito difícil um vulto não ser demônio, é, porque até anjo, você pode ver um anjo passando, mas não é vulto, né, é, mas existem sombras que também não são malignas, e eu provo na Bíblia, o que é uma sombra? É quando um ser espiritual se materializa, ou está meio materializado, é, a prova que nem toda sombra é do mal, é a sombra de Deus, tome, que briba, que briba, tome, tome, ó, a Bíblia fala que a sombra de Deus pousou sobre Maria, a sombra do Altíssimo, olha como é profundo o assunto, é, você nunca ouviu falar nisso, né, tem um vídeo nosso que fala tudo sobre sombra, nesse vídeo, eu falo que nem toda sombra é do mal, mas nos sonhos e na vida, 97% é mal, mas a Bíblia fala a sombra do Altíssimo, o que é a sombra do Altíssimo? Deus materializado, é, vozes, nem todas as vozes são do demônio, mas a maioria dos sonhos e das pessoas que escutam vozes, poderão ser, né, mas vozes também são demônios, são anjos e às vezes é Deus falando, então, para você ter ideia que não dá para interpretar uma situação sem ter detalhes, porque, por exemplo, Satanás chama, demônio chama, macumba chama, feitiço chama e Deus chama, exemplo Samuel, sombra, sombra, como eu falei, 97% das sombras são trevosos, aí tem a sombra alta, hereditária, sombra baixa e musculosa é um feitiço, e ele mata, tá, aquela sombra baixinha, musculosa dos braços grossos, mata, aí tem sombra da morte, tem sombra de espíritos que passa assim, pelo rabo de olho, que a pessoa diz, né, e tem sombra que acompanha a pessoa, é uma sombra que não é da pessoa, você olha, tem um sol e vê duas sombras, essa segunda sombra é um trevoso, é um demônio, é, muita gente já viu isso, ou seja, o cara está no sol, é para dar uma sombra só, né, não, dá duas, então essa segunda é um demônio, chamado trevoso, porque ele, ele suga sua luz, né, é, sombra alta é hereditária, dois metros, dois metros e meio, onze bichão comprido, às vezes homem, às vezes mulher, sombra de animal, é porque pode ser um feitiço e pode ser uma assombração naquela área do animal, o gatinho, área da emoção, o tubarão, área do instinto, leão, área da lei e assim por diante, eu estou dando uma explicação bem explicada, agora se a sombra e as vozes estão vindo do mesmo lugar, então você pode atacar com mais facilidade essa sombra e essa voz, você vai lá no lugar, você fala com a voz, o Senhor Deus te repreenda, eu não quero nada contigo, volta para quem te enviou e a voz vai ouvir, pega o lugar, lava com água e sal, joga sal se não tiver piso e faz aí o CPF dos demônios, veja aí, CPF dos demônios, joiço de Assis, CPF dos demônios, então, isso pode ser o que? Um aviso, depende da sombra que você vê, eu acho que ela recomendou e saiu, ela não comentou mais, pode ser uma maldição, vamos ver essa questão da maldição perseguindo, vamos ver, né? Então tudo indica que depende da sombra que você vê, você está sendo perseguida ou por demônios de feitiço, de macumba ou hereditários, tem que saber que tipo de sombra é e geralmente as vozes é assim, fulana, fulana, as vozes são desse jeito, é, cantando, fulana, ô Antônia, Maria, é, então nunca responda, mas você pode falar com a voz, tá? Você vai lá e tem que atacar, é, esse, esse, esse negócio aí é um avivir, é um quê, rapaz? É um avivir, é um aviso, aí se você não fizer nada, pronto, já está dado o aviso, então ele vai entrar, entendeu como é a coisa? O demônio sempre avisa, tudo avisa e dá sinal, tudo avisa e dá sinal, laralara, laralara, tudo avisa e dá sinal, tudo avisa e dá sinal, isso é um aviso, é, chama cantando, diz assim, Maria, Antônio, e pode ser também com a voz de uma pessoa que você conhece, veja aí tudo sobre vozes, Joilson de Assis, vozes cantando, vozes gemendo, é, e vozes gemendo, pastor, é mostrando que ele vai causar sofrimento, é, chorando, chorando, o último caso que eu vi foi de um homem que eu gosto muito e de uma mulher que eu gosto muito, um casal, né, ele ouviu uma voz chorando assim, é, 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 era o aviso, é, ele ouviu três vezes, ele até pensou que era ela chorando, quando ele chegava no lugar não tinha ninguém, era um demônio, o demônio acabou o casamento dele, e realmente houve choro, mas esse demônio que chora é um hereditário, se não for dele é dela, é, eu acho demônio que chora, produz choro, é, demônio que grita, produz loucura, ah, 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 desse jeito, grita na mata, grita em casa, ah, quem é que já ouviu? O demônio que assovia, ele, ele, ele produz, é, encantamento, é, o demônio quando grita, ele grita assim, ah, 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 é, ah, ah, grita lá com o final da guela, pode ser feminino, pode ser masculino, o demônio que chora, né, é, 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 é o demônio que produz choro, é, tem o que grita tem o que chora tem o que geme é o que geme é que produz dor é, o que geme não é chora, é gemer mesmo como se estivesse sentindo dor é objetos somem aqui de casa, pronto, ela apareceu objetos somem aqui de casa eu vejo no mesmo lugar e depois eu procuro a chave da moto se apresenta em lugares diferentes então tem que ter cuidado você tem que ver se isso é da casa ou é de você demônios que fazem objetos sumirem são demônios que fazem as oportunidades sumirem já disse tudo os demônios que fazem chave sumir, é claro que às vezes a gente é meio desorganizada, principalmente homem homem fica, moleque, cadê minha cueca a sua cueca está dentro do guarda roupa está não, que eu procurei depois procuro no pito isqueiro no pito isqueiro dentro do prato ah, está certo eu botei a jorba nova dentro do prato ah mas aí é porque os homens são meio desorganizados mesmo mas demônio que mexe coisa do lugar ele tira a oportunidade da pessoa a chave do carro some, pastor aparece em outros lugares então você tem que ver se esse problema é na casa ou em você sempre vem do quarto dos meus filhos então tem um demônio aí olha você tem que fazer o seguinte tá tire tudo do quarto do seu filho é um conselho aí você segue se quiser lave com água e sal depois você vai levar com água e azeite você vai usar o CPF dos demônios o nome é CPF dos demônios Jairus de Assis eu ensino você a usar CPF dos demônios Jairus de Assis dê uma olhada passe uma semana com seus filhos dormindo na sala diga que é para detetizar formiga bota uma desculpa se você disser que tem demônios os guris vão ficar com medo é uma sombra preta pastor pronto tem a sombra preta tem a gomosa tem a sombra assim tipo cigarra azulzinha essa aqui a azulzinha produz morte a preta tem vários sentidos me pergunte mais já que eu estou ao vivo ao vivo então é o seguinte a voz e a sombra ela sempre aparece no quarto dos filhos então tem que ver se esse espírito é uma macumba que fizeram para você um feitiço uma kizumba se é um demônio hereditário ou se é do lugar porque tem quartos que a pessoa faz feitiço e enterra no piso do quarto tem a sombra preta tem a sombra preta tem a gomosa tem a azul tem o vulto é esses detalhes cada detalhe desse é uma coisa é então você tem que exorcizar esse quarto é fazer um fio terra nele é eu pensei que hoje era sábado pastor não hoje é 15 de novembro é feriadão né não é feriadão não é feriado né é tem alguma pergunta uma vez eu vi uma luz passando no corredor aí já é outra coisa aí é um anjo mas tem a luz azul luz amarela luz dourada e tem luz preta também é então para encerrar essa pergunta se você tiver mais alguma pergunta por favor estou aqui tá é estou ao vivo deixa eu ver se está bom som então assim a você deve exorcizar o seu quarto senão seus filhos terão problemas tá isso é um aviso é você pode fazer várias manobras vários tipos de exorcismos né no quarto é o mais simples é o mais simples é você é lavar o quarto num número ímpar um dia três dias tira todos os troços do quarto bota na sala bota em algum lugar e lava esse quarto no primeiro dia lava esse quarto deixa eu descarregar o quarto é agora tem que saber se isso é de você da sua esposa se é uma kizumba que alguém fez ou se é da casa é a sombra preta é um trevoso vai sugar a energia a sombra gomosa não ela mata a sombra gomosa ela é porque é gomosa porque ela é densa ela é como se fosse um negócio de goma por isso que é gomosa né geralmente os seres de sombra gomosa são muito fortes muito musculosos eles tem poder na matéria o de sombra apenas é um trevoso ele vai encostar e vai sugar a energia aí a pessoa fica sem força é a sombra gomosa ela mata empurrando a pessoa da escada derrubando a pessoa no banheiro ela mata enforcada a pessoa também é e aí a pessoa dá um treco treca e diz que foi problema do coração não sei o que lá mas às vezes é uma sombra dessa que mata geralmente a sombra gomosa vem de feitiço a maioria delas vem de feitiço a outra sombra veja aí tudo sobre sombra se a sombra preta ela é apenas um trevoso né e tem até a sombra acesa né tem a sombra acesa que é um tipo de uma luz preta é aí é um demônio tipo um anjo caído é é tipo gomosa tipo fumaça tipo nuvem é é um tipo nuvem como dá a impressão que se o cara pegar sente entendeu ela é gomosa e esse tipo de demônio geralmente muitos casos de cara que teve a ex-mulher fazendo feitiço pra ele o último caso que eu tratei foi de um caminhoneiro que ele separou da mulher e a mulher jurou ele né aí tinha essas sombras um dia essa sombra entrou no quarto dele e tentou enforcá-lo quando não é não é essa sombra é o caboclinho o caboclinho também gosta de matar enforcado aí a pessoa tem um ataque cardíaco aí o médico dele foi um ataque cardíaco mas é um ataque cardíaco provocado por espíritos então tem que ver se não é do quarto se sempre houve isso passou a ver tem que fazer tem que fazer tem que fazer o que rapaz tem que fazer tem que fazer uma anamnésia tem que fazer uma anamnésia o que é uma anamnésia é uma análasa é uma análasa é se isso sempre houve como houve porque houve então nessa nessa anamnésia aí você vai saber mas queira ou não seja qual for o resultado da anamnésia anamnésia é deixa eu ajeitar aqui a luz tá seja qual for o resultado da anamnésia seja qual for o resultado da anamnésia você vai ter que exorcizar esse negócio aí tá se não exorcizar se ferra porque isso é eles estão avisando agora pastor eles são tão bons que avisam não é uma lei eles só podem agir se eles avisarem então eles avisam o cara não fez nada eles pegam entendeu então assim toda pessoa que estiver ouvindo essa minha essa minha pregação essa conversa entre eu e você é se acorde tá viu sombra você tem que atacar a sombra mandar ela para o quinto dos infernos que o lugar desses demônios é no quinto no quinto do quinto no quinto dos infernos tá é muitas pessoas são mortas por demônios é mas aí como os homens não acreditam né os homens não acreditam não aí diz não foi um ataque foi uma baixada aégua é mas a gomosa ela ataca no pescoço agora a outra não a outra produz doença por quê porque ela 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 é com o meu nome ela é sugadora é quem que tá me entendendo senhor tem alguma pergunta a fazer tem hum é misericórdia é é tem que mandar a cartinha com foto pastor mande com foto mande pra eu abençoar a sua foto tá mande uma foto bem linda tá é tá fazendo a carta é que maravilha faça tem mais alguma pergunta é então ela tá ouvindo vozes dentro do quarto do filho vozes chamando e uma sombra essas sombras elas podem aparecer de diversas formas elas podem aparecer como um homem como um demônio como um animal um gato muita gente vê o chão um gato passou aqui mas não tem gato nenhum um cachorro passou aqui mas não tem cachorro nenhum são avisos né é são avisos elas estão avisando tô aqui e vou agir e as vozes geralmente é chamando né isso tem que fazer uma análise pra ver que tipo é mas se for trevoso que na maioria dos casos são você tem que reagir aí pra reagir tem aí CPF dos demônios tipo rato também passa passa bem rápido assim é um aviso aquilo é um aviso aí o que você faz você bota a mão na cabeça e dá bota a mão na cabeça dá uma baixadinha não você bota a mão na cabeça e dá um retrô faz assim ó faz assim como eu tô fazendo dá um retrô aí você vê em câmara lenta tô te ensinando mistério aí você vê o bicho em câmara lenta é na verdade é um espírito que passou ali o seu olho viu mas foi muito lento pra ver é os demônios em forma de criança são muito agressivos tá muito agressivos então sobre sombra né já falei sobre voz já falei dê a dica pra você fazer no quarto quem tiver esse problema também por favor siga a instrução demônios em forma de criança são 30 50 vezes mais agressivos do que os outros os demônios baixinhos são muito agressivos é você vê caboclinho caboclinho muito agressivo né os demônios criança agora criança macabra com sangue vampiro essas coisas eles são demônios muito agressivos eles agem na emoção e eles gostam de enlouquecer a pessoa tá são demônios de loucura é eles ficam cantando a mesma música é isso às vezes acompanha algumas pessoas no meio da rua eles ficam cantando a mesma música é uma uma frase só né é ok é é é problemas na casa como que tipo olha preste atenção a casa geralmente as pessoas não constroem ela quando a casa é nova mas mesmo a casa nova tendo problema né é mas aí você deve exorcizar vem aí o começo do ano e eu estou ensinando aí sete passos para você abençoar o novo ano tá uma delas é lavar a porta é lava a porta da sua casa é abre a porta do teu coração e deixa Cristo habitar abre a porta abre a porta do teu coração e Jesus te dará salvação abre a porta abre a porta abre a porta abre a porta do teu coração abre a porta abre a porta e Jesus te dará salvação ó preste atenção quando a mente repete ou foi uma força muito grande que você ouviu alguém cantando ou é uma fraqueza de mente quando o cara fica eu não sou cachorro eu não sou cachorro eu não sou cachorro não eu não sou cachorro não aquela música repetida na cabeça é fraqueza tá faltando você comer bem é falta de vitamina é agora tem espíritos de loucura geralmente espíritos crianças enlouquecem e quando eles cantam eles cantam a mesma estrofe né é você identifica logo no centro da cidade eu encontrei um mendigo e esse mendigo fica pedindo as coisas mas ele canta uma música evangélica só a primeira parte mas quase dói porque ele fica repetindo repetindo com tanta energia com tanta energia como se ele estivesse hipnotizando a pessoa é quando a pessoa fica louco ou vai ficar ele fica como uma luz florescente piscando acende volta acende volta e esses demônios pequenininhos eles são especialistas nisso não você vê eles em desenho mestre dos magos é mestre dos magos aquele espírito lá do senhor dos anéis aquele doido do zói do zói maluco né aliança não mestre não mestre não é aquele cara não é um anão é então aquilo ali é uma espécie de demônio no mundo espiritual e o mestre dos magos é tem aquele também de um desenho que tem os dois dentão grandes as duas orelhas grandes e é um anão também ali é um espírito alguém viu e desenhou né um os sussurrantes são todos anães todos anões a maioria dos sussurrantes né todos não a maioria são anões bem pequenininho e o animal que eles gostam é o siricato é é então os espíritos pequenos menor inclusive no filme de Mel Gibson a gente vê Lúcifer com um anão no colo esse anão é uma hierarquia demoníaca ele é que faz a cabeça das pessoas entendeu ele tem poderes eletromagnéticos é porque a onda magnética da criança ela é dez vezes maior do que a onda magnética nossa um bebê na barriga da mãe ele tem mais neurônios do que você todinho em sua vida toda o coração do bebê também bate cento e quarenta cento e trinta por hora né cento e trinta cento e quarenta né e o nosso é noventa oitenta é os anões geralmente são fortes é nos filmes aparece aquele não tem aquele do senhor dos anéis mestre aliança é aquilo é um espírito de loucura é é não quero sair da minha casa é eu não quero sair da minha casa vários pastores já me falaram que eu tenho que mudar de casa tenho aprendido com o senhor você pode atacar os demônios agora se a casa for muito carregada infelizmente tem que mudar não aquilo passa para a sua vida tá agora agora tem que trabalhar com exorcismo pesado tem que ver o que foi que houve nessa casa antes de você morar é deixa eu ver mais eu conheci eu conheci uma louca aqui é o comentário que o filho morreu afogado que cantava eu eu dei a ele tudo que eu tinha no é a o espírito de loucura ele repete ela é o espírito de loucura como fosse um vírus o vírus é uma parte de DNA por isso que vírus produz loucura porque o vírus é o seguinte ele vai e ele rouba os DNA da pessoa ele é um hospedeiro é na antiga China se acreditava que os vírus eram demônios e no judaísmo também na cabala também que esses esses vírus eram demônios por isso que se existe a com compu o que rapaz a com 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 fazer um fio terra é se outros pastores já falaram então a casa é carregada pode se exorcizar pode pode se tirar pode mas tem casa que não tira pode levar o pastorzão que levar não tira não tem que ver o que foi que houve aí se tem um fio terra né que se faz logo no quarto dos seus filhos cancela esse quarto mas pastor não tem mais outro quarto põe bota o guri pra dormir na sala isso é uma coisa séria é eu dei a ele tudo que eu tinha e no entanto acabei sozinha eu era adolescente ela fica repetindo essa música né é ó vermes fazem isso é inclusive aquelas ovelhas que ficaram rodando 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 aquilo é característica de duas coisas expressão eletromagnética ou vermes os vermes fazem a pessoa rodar gato cachorro alce fica rodando até morrer o cachorro roda 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 até morrer o gato roda 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 até morrer quando é verme na cabeça é uma característica diabólica dos vírus aquelas ovelhas tudinho ali rodando pode ser um vírus ou um negócio eletromagnético é mas é porque os vírus se cronizam é como a formiga a formiga é uma consciência só em vários corpos cada formiguinha daquela não é uma consciência ela é uma consciência só em todas as formigas ou seja o chefe do buraco lá é quem manda você matou uma formiga você está matando apenas um corpo que ela habita veja o mistério da consciência existem várias consciências em um corpo só e existe também uma consciência em vários corpos a formiga a abelha é várias consciências em um corpo só ou seja a rainha ela domina todos aqueles corpos todos aqueles corpos de formiga e de rainha é um só é isso é informação privilegiada isso não tem no youtube é e em breve vocês vão saber disso os vírus agem do mesmo jeito apesar que a gente pensa que os vírus são desorganizados não se tem um chefe deles os vírus são formigas por isso que nos sonhos você sonhar com formiga é infecção é infecção os vírus é da mesma linha da formiga só que é infinitamente menor é é então é e você pode pesquisar animais rodando né alce tem um vírus que fica no no cérebro do alce que ele fica rodando 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 cachorro ele fica rodando 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 ele pega a raiva do rabo e quer arrancar o rabo então os antigos tinham vírus como demônios eu também tenho tá é ok então a questão de ficar repetindo uma coisa não é bom é na vida é falta de sabedoria você deu eu vou pra rua comprar café hã eu vou pra rua comprar café vai pra onde fazer o que na rua comprar café vai fazer o que então essa pessoa é burra é ou seja a pessoa que demora a colar as coisas é o vírus e a formiga mesma consciência em vários corpos pronto você anote aí são informações privilegiadas tá vai passar algum tempo e você vai ver o que eu tô falando os vírus eles são tão inteligentes que se você botar no labirinto eles conseguem sair do labirinto enquanto você não sai eu acredito que os vírus são mais inteligentes do que a gente é muito mais agora eles agem como formigas por isso que eu tô falando pra vocês sonhar com formiga é infecção entendeu é então por que a formiga é o seguinte preste atenção no que eu vou falar a formiga é uma consciência a chefa do buraco em todas aquelas formigas que você mata é uma formiga só é então o vírus age do mesmo jeito vamos dizer que tem um bilhão de vírus da raiva então se chegar o chefão aí toda que ele vai obedecer a ele é e os vírus que ficam na cabeça faz a pessoa girar rodar 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 e antes de cair ela roda ou ele roda é então tem essas ovelhas que ficaram girando ali ou é uma interação eletromagnética nós estamos mexendo no cinturão do Van Allen possibilidade grande ou é um vírus que pegou nas ovelhas aí esse vírus usa as ovelhas como hospedeiro aí todas as ovelhas viram uma todas é e existe uma consciência em vários corpos e existem várias consciências em um corpo só exemplo endemoniado gadareno somos muitos então eram várias consciências num corpo só isso é um mistério da consciência que o nosso canal revela que você não encontra em canto nenhum você coloca assim o mistério da consciência então os espíritos eles tem tudo a ver com vermes que eles agem como vermes tem um chefão deles e todos eles agem como fosse um vírus só é é como Beuzebú Beuzebú não é um demônio só são milhões de Beuzebú mas tem um chefão entendeu é então casas que tem problemas esses problemas eles estão na parede no piso no fungo tem que tratar se não tratar a família terá problema em breve que tipo doenças loucuras entendeu é tem que analisar o que está havendo não vai se assustar com o sonho não você tem que reagir re-a-gi-ba reagir é e atacar o demônio você pode atacar o demônio você pode amaldiçoar eles né é nos filmes mostram os zumbis andando em círculo e é é eu não gosto daquele filme de zumbi não eu nunca assisti todo não assisto os clipes né e é qual o filme que mostra é então uma das características do vírus é girar é porque ele gira é uma forma de comunicação deles a formiga faz isso a abelha faz isso é é é como se houvesse um chefão e o chefão é o norte magnético deles é sonhou com formiga é infecção a formiga ó dentro de um formigueiro você pesquisa aí quantas formigas tem em média um formigueiro ó vou botar aqui tá deixa eu abrir aqui quantas eu tô falando é uma coisa muito profunda gente quantas formigas formigas tem um formigueiro pronto deixa eu ver aqui é é uma câmara de formigas tem 4,5 metros profundidade vai 4 olha é fundo pode atingir até 5 milhões de formigas 5 milhões de formigas hoje aquele pessoal que gosta de milhões é tome milhões e tome milhões e tome milhões e tome milhões é pode abrir até pode abrigar até 5 milhões de formigas a rainha começa a produzir e cais e bitus de 3 a 14 mil respectivamente então preste atenção a rainha esses 5 milhões de formigas é a rainha é como se você fechasse os olhos e você fosse toda a sua família isso é muito profundo é é muito profundo isso chama-se várias consciências em um corpo só ou uma consciência em vários corpos então aquelas outras formigas ali são apenas um corpo que uma consciência habita imagina só você ter 5 mil corpos para você habitar hum? é é o o o cupinzeiro também o cupim é mais pior do que a formiga o cupim é terrível é filme de guerra mundial Z os zumbis ficam rodeando o muro de Israel é é então assim então a a pessoa que tiver com a fazenda com a casa que tem esse problema você tem que reagir tá é tem aí no nosso canal o que fazer com a casa assombrada em primeiro lugar você tem que usar o CPF dos demônios você tem que ver o que houve naquele quarto o que tem lá tá é e tirar seus filhos de lá por favor ou mandar eles saírem né essas sombras essas vozes é veja aí tudo sobre voz chamando voz chamando gritando gemendo é cada tipo de voz é uma área que eles vão atacar muito interessante isso sobre a consciência para estar muito interessante é muito interessante nós temos várias consciências dentro de nós nós não sabemos quem somos nós depende da quintura do sangue por isso que queira ou não nós somos meios crizofrênicos porque nós não sabemos quem é nós você sabe mais ou menos mas não sabe quem é você vai do sangue na hora da quintura do sangue e se você ver uma mulher né o rato eu comprei uma mercadoria e aí o mercadinho colocou uma caixa de papelão e a mercadoria veio com a caixa de papelão com o ratinho dentro foi quando eu abri a caixa de papelão para retirar as mercadorias o ratinho pulou é aí tinha uma mulher aqui conosco e ela quando viu o rato todo mundo gritou o rato ela gritou também mas ela foi para cima do rato né ela fez o rato e o rato calma mulher calma mulher organização em defesa dos ratinhos ela matou o rato esmagou o rato e ela gritava como uma doida um rato aquilo ela não pensa aquilo foi instintivo é ou seja ela tem alguma força genética porque ela podia correr ela podia pedir ajuda ela podia ter vindo me chamar é ela podia se agarrar as duas se agarrar com medo né mas aí quando o sangue dela esquentou que ela viu o rato ela gritou mas ela foi para cima do rato e o rato calma mulher calma eu sou da paz eu sou um ratinho paz e amor calma calma e ela ai um rato pá 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 e ficou batendo no rato pá ai eu cheguei eu cheguei calma 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 ela um rato pá pá eu disse calma calma mulher o rato já estava aparecendo um papel já é ela gritou mas foi para cima do rato então assim a gente não sabe o ser humano como é a gente não sabe é a mesma coisa numa briga numa briga o cara puxa uma arma aí o cara corre com medo né aí na mente da pessoa é se eu puxar uma arma o cara corre mas tem uns doido que vai para cima é então ninguém sabe o cara puxa uma arma numa briga ele tem que estar preparado para usar porque pode ser que o cara corra ai uma arma ai pode ser que o cara o que rapaz atira 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 aí o cara vai para cima ele lascou ou você atira ou morre tá entendendo então assim nós não sabemos quem somos nós a nossa consciência vai da hora e do momento os antigos já diziam o homem quem faz o homem é o momento é o momento quando o sangue esquenta chama-se sangue quente é quando os hormônios e a carne identificam um problema então o seu avô tataravô bibibibim babarele babar�arele papap eles se manifestam em você aí se você tem um avô covarde aí você corre aaaah se você tiver um avô um avô doido um avô o que rapaz atira agora atira aqui na minha boca vai vai atira não vai o que rapaz é não quantos casos você encontra na internet o policial puxa a arma para o cara, atira aqui no meu peito atira rapaz, vai atirar, não, tome rapaz atira rapaz, calma, vai para trás vai para trás, aí toma a arma do cara e mata o cara é, ninguém sabe quando o sangue aquece pode manifestar um herói e pode manifestar um demônio é, isso tanto em homem quanto mulher, né então assim o negócio é ter cuidado com o sangue quente, né é, quando o sangue está frio, todo mundo é legal, legal legal, 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 então assim é, nós somos seres de muitas consciências, seu avô seu bisavô até Adão e Eva está dentro de você né é, mas as formigas são diferentes as formigas, ela a chefa tem as outras chefas dentro dela, mas aquela, cada formiga inclusive o mês de novembro no meio de infestação de formiga. É formiga por tudo quanto é canto. Você mata, tira um mó e depois aparece mais. É, a chefa só produzindo. Mas só que ela produz corpos para ela mesma habitar. Cada formiga daquela é um robozinho. É a consciência da mãe que produziu. É, se a gente está calmo, a gente nem liga. É, mas aí a questão é o sangue quente. O sangue quente é onde manifesta o DNA da pessoa real. Os parênteses da pessoa manifestam no sangue quente. É, nós não sabemos a reação. Por isso que não devemos brincar com o sentimento de ninguém. É, insetos na casa é perigoso. Atrai demônios. Não, mate tudo quanto for formiga, dane veneno, dane água sanitária, detergentes. É, então eu espero ter respondido à altura o sonho, né? É, e ter tirado as dúvidas. Ok?